Bom dia de quem resolveu acordar um pouco mais tarde hoje, tomei um banho tranquilo, um café. E aí eu vim aqui pra dar um jeito nesse quarto que hoje sai a organização desse closet. Tem roupa, bastante roupa pra organizar. E ontem à tarde, a hora que eu coloquei comida pras cachorras, tem uma olhada no que eu fiz. Eu rastelei uma parte do quintal, tava muito galho de coqueiro, folhas, e agora falta o outro lado. Isso é terapêutico. A pessoa pode achar que é trabalho braçal, mas juro, é terapêutico. Eu vou virar a câmera pra vocês olharem. Vou gravar contra o sol, não sei se vai dar certo, mas olha que bonitinha, 11 horas já abriu. A hora que eu acordei, que eu vim aqui e olhei, elas estavam fechadas. Eu devia ter gravado pra vocês darem uma olhada. Chamou 11 horas essa flor porque ela só abre por volta das 11 horas, perto das 11 horas, e depois ela fecha. Se eu lembrar, no final da tarde eu venho aqui pra mostrá-las fechadinhas. E o do quintal que eu falei pra vocês, aqui, ó. Ó que limpinho que tá, ó. Eu rastelei aqui, coloquei tudo num monte lá, ó. Lá. Aqui. E tava igual, tá aqui desse lado, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar porque tá contra a luz. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Essas coisinhas marrons. São folhas. Ó. De ontem pra hoje já caiu outra folha de coqueira ali, ó. Balei em cozinhar por esses dias e fui deixando esse quartinho de roupas aqui. Adeus dará. Tem sapato ainda dos dias em que eu não estava de quarentena aqui pra guardar. Esse sapato aqui é da Fever. Eu pouco usei ele na vida. Se alguém tiver alguma dica aí, eu até tirei ele aqui pra fora. Ele é couro. E essa parte aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essas tiras aqui, ó. Dessa marca. São couro-couro. E por dentro, coloquei ele no meu colo pra facilitar. Aqui, ó. Aqui é onde estava estes esparadrapos aqui, ó. Eu tirei pra mostrar pra vocês. Eu quero ver se alguém tem alguma outra dica. Forrar com o meu pé. Se alguém tiver alguma dica pra eu colocar nesse forro que é áspero, pra não assar o pé, eu aceito. Eu já coloquei aqueles esparadrapos porosos. Eu já tentei tudo quanto é coisa, ó. Eu já forrei com outros tecidos. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar com uma mão só. Olha aqui, ó. Ele é couro, ó. Esse couro aqui, ó. Ele fica arranhando. Ele assa o pé pra vocês. É simplesmente assa. E ele está novinho. Dá pra contar nos dedos da mão a quantidade de vezes que eu usei. Ele é lindo. Bem pesado. Mas tem esse problema aí de assar o meu pé. Se alguém tiver alguma solução aí que possa me ajudar, eu agradeço. Vou colocar as toalhas brancas pra bater. E a dica que eu quero deixar aqui é do Vanish. Esse pote meu é muito antigo. Eu compro só o refil econômico agora. Por que que eu compro rosa? Porque ele limpa a roupa branca tanto quanto ele limpa colorida. E não mancha. Se bem que o Vanish branco também não mancha a roupa colorida. Já por acidente, coloquei uma roupa colorida junto com a branca. Uma vez usando o pó branco. O pacote branco deles. Não manchou. Mas pelo sim, pelo não. Eu compro esse de roupa colorida. E uso também pra roupa branca. Tô aqui pensando no almoço. Vou fazer um arroz branco pra comer com esse filé de tilápia empanado. Que é o multigrãos. É da Copacol. Eu compro no supermercado Avenida Max. Muito prático. Eu não comi ainda esse multigrãos. Eu como o normal. É assim, ó. Vários aqui dentro. Eu vou ver quantos o marido quer comer. Eu vou querer um. Eu coloco na Air Fryer. 20 minutos a 200 graus. Mostro pra vocês a hora que terminar. Trazer vocês comigo na organização do meu closet. Aqui é a porta de entrada dele. Eu deixo esse quadro aqui. E aí, temos muitos sapatos por aqui. Temos essa bagunça de roupa limpa. Essa bagunça de roupa suja. Aqui, coisas que eu comprei e não guardei. Isso aqui são roupas limpas que ontem, pra eu conseguir encontrar neste bolo aqui, alguma coisa. Eu tive que jogar uma parte. Eu forrei com uma toalha limpa. E joguei aqui. É essa a situação. Nossa, eu nunca me senti tão bagunceira desse jeito, sabe? Esses dias em casa agora vai ser pra organizar tudo isso. E esse corona aí deixou a gente meio fora de órbita, né? Eu fiquei meio fora de órbita. Mas tem umas coisas legais aqui, ó. Conforme for guardando, eu vou mostrando pra vocês. Comprei esse tênis da Asics. Comprei na Sapato Esportes, aqui em Assis. Ele tem duplo gel. Tem na frente. Vamos ver, vamos ver. Uau! Que coisa mais linda. Esse aqui que deu uma partidinha. Ele era mais gordinho que esse aqui, ó. E eu comi já um pedacinho desses que eram menores. E eu gostei bem mais desse aqui. É multigrãos que eu achei que eu fosse gostar menos do que é branco, sabe? Eu tenho branco congelado. O dia que eu fizer eu mostro de novo. Agora eu vou almoçar. Bom apetite! Olha o arroz branquinho também saindo aqui, ó. Ó a fumacinha. Bom apetite! Olha só, gente. Sempre vou cozinhar um copo de arroz com três medidas de água. Fica muito molinho. Meu pratinho ficou assim. O arroz branquinho, o hummus de ontem e o peixinho. Desde 2018, depois do almoço, eu tomo vitaminas. Porque meus exames tinham dado alterado na época. E agora está tudo ok. Então consulte o seu médico, o seu ginecologista aí. Tanto que eu tomo, ó. Estão dizendo pra reforçar a vitamina C. Eu tomo essa daqui, ó. De liberação prolongada. Desde 2018. Então é isso, gente. Tô fazendo o quê? Editando o vlog com as três receitas que eu mostrei pra vocês nos stories esses dias. Ficando pronto, eu já libero lá no YouTube. E coloco o link aqui pra vocês. O filme é leve, mas com assunto muito profundo. Se puderem assistir, depois eu vou colocar aí o nome. Tá bom? Pausa, parma guloseima. Nossa, fazia muito tempo que eu não comia galac. Depois vou contar a história do galac pra vocês, do papel que roda. Estava em dúvida se eu colocava o filézinho de frango grelhado no grill ou na airfryer. No grill eu já estou acostumada. Vou colocar na airfryer. Vou colocar pra aquecer na airfryer. Aí eu conto pra vocês como é que ficou. Pra ver se fica mais sequinho. Alguma coisa que o valha. Vamos testar juntos pela primeira vez. Então eu vou colocar aqui. Mas eu vou só ligar a airfryer assim que o arroz estiver quase terminando. Pra quem curte salada, essa dica é legal também. Tomatinho prático pra ter em casa. Esse tomatinho cereja. Tomate baby aqui, ó. Eu compro no supermercado Avenida Max aqui em Assis. Ele dura muito na geladeira. Mas muito, muito, muito mesmo. Olha como fica branquinho, branquinho, branquinho. E vai ficar soltinho. Vou mostrar pra vocês depois. Sem temperaiada, sem nada. Eu amo o sabor do arroz. Mas ele é um complemento perfeito pra qualquer outro tipo de comida. Na airfryer ficou assim, olha. Ficou mais suculento, mais molhadinho. No grill ele fica mais seco. Sem molhadinho. Acredito que o marido prefira o grill. E eu vou preferir esse aqui. Depois eu volto e conto. Ontem quando eu mostrei a louça lavada. Me perguntaram o que eu colocava nesse borrifador aqui, ó. É um borrifador de cabeleireiro. Ele é mais resistente, mais forte. Do que os borrifadores tradicionais de produtos de limpeza. Eu coloco esse aqui, ó. É um multiuso 4 em 1. Da marca Nida. Que é a marca do supermercado Avenida aqui em Assis. Esse tem cheirinho de maçã verde. Ele tem como proposta. Limpa, desengordura, perfuma e dá brilho. Eu amo o cheiro. E outra coisa. Eu espirro na bucha de lavar a louça. O detergente. E uma espirrada disso aqui. Os copos ficam maravilhosos. E os pratos sem nenhuma gordura. Em época de coronavírus. Que a gente tem que quebrar a proteção dele. Que é uma capinha de gordura. Como se fosse a nossa pele. Fica a dica. Veja como é prático esse tripé. Mais antigo que eu mostrei pra vocês. Vou gravar. Se eu for fazer o almoço agora, eu vou gravar. Tô usando o celular antigo. Que agora eu uso pro escritório. Pro WhatsApp do escritório. Pra continuar gravando. Porque o meu já descarregou. Testando um ângulo aqui. Do meu tripé pra ver se eu consigo gravar fazendo comidinha. Por exemplo. Se eu colocar água aqui. Aí eu acho que eu tenho que descer um pouco mais. Se eu colocar aqui. Se eu fizer aqui. Geralmente é essa boca aqui. De maçarico que eu mais uso. Sim, não é o mesmo store de hoje cedo. Tô passando um cafezinho. A receita é da máquina de fazer pão. Mas eu acabei assando no forno convencional. Olha só que belezura. Não sei se tinha que ficar mais. Mas aqui ó. Eu fiz um cortezinho. Ó. E a faca tá saindo limpa. Então eu acho que tá tudo ok. Olha lá dentro. Uhul. Pão de pizza. Tcharam. Nosso coqueiro está com coco verde e coco marrom. Porque ficou bastante tempo lá. O marrom ficou bem duro. Então só com furadeira pra dar certo de tirar a água. O marido montou um esqueminha aqui fora. Com a furadeira. Porque antes da furadeira. Quando o coco tá verde. Tem o furador próprio. Quando ele ficou duro desse jeito. Só com a furadeira. E aí vai coando. Olha lá. Ele vai abrir mais um. Quer ver? Sai bastante água. Com o outro furadorzinho. Com o outro furadorzinho. Aquele um que é manual. Igual tem nas praias. É só quando o coco tá verde. Quando já tá indo pro marrom. Ele já tá pretejando. Tirando essa capa verde que ele tem. E o miolinho branco. Aí só na furadeira. Águinha de coco. Jesus Maria José. Marido usou uma achada e abriu um do coco. Um dos cocos. Que já estavam na casca preta aqui. E aquele coco que vende no mercado. Está branquinho. Gordinho. Só vou passar uma água neles. Pra poder retirar essa casquinha aí. Já falei algumas vezes que queijo, coco e Nutella são minhas coisas favoritas da vida. Não necessariamente nessa ordem. Então estou diante do paraíso. O marido abriu no machado três cocos. E olha coco fresquíssimo. Se a Ponto Leve fosse aqui em Assis ainda. Cris, minha amiga. Você faria leite de coco pra gente, viu? Eu ia falar bom dia. Mas é boa tarde já, né? Aproveitei o período da manhã pra assistir o restante de duas séries do Netflix. Pra ficar deitado um pouquinho. Então acordei angustiada. Acho que todos nós estamos passando por isso, né? Em algum momento a gente se angustia. Aí coloquei um arroz branquinho pra fazer. Um filézinho de tilápia da Copacol. Daquele que eu já mostrei pra vocês aqui também. E enquanto eu tá fazendo lá, eu sentei aqui, ó. Coloquei uma cadeira. Essas cadeiras diárias. Aqui, ó. Pra tomar vitamina D. Eu tomo vitamina D todos os dias. Já, desde 2018. Tô dando um reforço nelas. Aqui. Volto mais tarde, tá? Só quietinho um pouco. Lavei as últimas roupas que tinham pra lavar. Tá tudo em ordem. Agora eu preciso passar. Mas eu tô meio com preguicinha. Acho que eu vou tirar um cochilo. Sumida por motivo de maratonando a última temporada de La Casa de Papel. Já adianto que a primeira e segunda temporadas foram as melhores. Essa daqui foi muita enrolação. Bom dia de novo. Com pãozinho, bacon e ovos molinhos. Marido que fez coisa mais linda. Você é do time do ovo molinho ou do time que a gema tem que ser bem dura? Eu já fui dos dois times. Hoje eu sou do time molinho. Com arroz branquinho, com pãozinho. Coisa boa. Geralmente, esse curativo que eu sempre mostro pra vocês aqui, que é cicatrizante, eu tiro no banho. Hoje eu lembrei de tirar com todo cuidado pra mostrar, pra ver se vocês conseguem enxergar pelo visor do celular a melequinha que ele tira. Tem essa caixinha branquinha aqui, ó. Eu coloquei o adesivo em cima dela pra tentar mostrar o máximo que eu puder. Consegue enxergar nesse miolinho dele? Isso aí é o que ele cicatriza da espinha, o que ele puxa de dentro da espinha. Eu sei que é meio nojentinho de mostrar, mas só pra atestar a praticidade e a eficiência desse adesivo. Esses dias eu falei que ia mostrar umas coisinhas que eu comprei antes da quarentena. Esse sapato é uma dessas coisas. Eu tô arrumando meus sapatinhos ali e já vou colocar, mesmo não tendo usado, lá na minha sapateira. Lindinho. Bem socialzinho. Eu gostei desse modelo da Anacapri, gostei do solado marrom ao invés de ser solado branco. Fica aí. Vamos ver quando que a gente vai poder usá-lo, né? Esse eu usei um dia só, antes da quarentena. Tem ele na versão dourado também. Eu achei tão elegante, assim, pra sapatinho preto, pra fazer audiência, pra colocar com jeans. Eu amei. Vou ver se eu acho o look que eu usei com ele. Eu já postei. Acho que eu postei já. No dia que eu usei. E cabelinho que cresceu tanto durante essa quarentena aí, que já tá parando atrás da orelha, ó. Senhor, o que que eu vou fazer que tenhamos mais dois meses aí? Até tudo tá desinfetado, regularizado. Vai crescer pra caramba. Tô dividindo sempre ele aqui pra possibilitar prender com o grampinho. Ai, ai, ai. Passa a maquininha. Pastel de carne moída, a bolonhesa com requeijão. Bom dia! Quase boa tarde, né? Mas eu tava fazendo umas outras coisas aqui. E aí a Maria entrou lá dentro pra me dar de presente essas gostosuras gordinhas, limpinhas já, que estavam aqui, ó, que é desse pezinho aqui, ó. Ó que bonitinho. E essa menininha aqui, só pra dar um oi pra todo mundo, pra começar o dia. Nossa, eu vou comer depois do almoço, porque ela é suculenta. Isso aqui é pitanga, pra quem não conhece. É uma fruta deliciosa, deliciosa. E é rica em vitamina C. Muito apropriado pra essa época de corona. Tia Leilinha safada, acabou de falar que ia comer depois do almoço. Ai, gente, mas o cheiro. Comi as três. Pitanguinhas tem este caroço aqui, ó. Não sei se focou aí pra vocês, porque eu tô aqui fora e a claridade tá forte. Pãe entomado. Tia Leilinha, subiu a tarde inteira. O que que tu tava fazendo, Tia Leilinha? Eu tava rastelando, mudando a casinha da cachorra, da Tutu, de lugar. Vou mostrar aí. Eu gravei umas imagens aí durante o dia, na hora do processo todo. Lá vou mostrar pra vocês. E agora nós estamos esperando nossos pastelzinhos da pastelaria do Ricciere. Jesus Maria José. O meu é carne com provolone e com catupiry. Olha o tamanho desse pastel. Vocês sempre acompanham aí, eu colocando comida nesse prato. É um prato de sopa, daqueles que são fundo. Olha o tamanho desse pastel. Olha a minha mão. Pra vocês terem noção na proporção de tamanho. Coisa fina. Filé. É do pastel do Ricciere. Pastelaria Ricciere aqui em Assis. Vocês estão achando que é brincadeira o tamanho desse pastel? Olha o meu rosto. E olha o pastel. E olha o recheio. Deixa eu morder mais um pouco. Gente, isso é maravilhoso. O pastel deles é muito, muito, muito recheado. Vocês acham que tava difícil? E esse aqui de chocolate, minha gente. Eu comprei chocolate ao leite e o ouro branco. Mas eu tô afim de comer o de chocolate ao leite. Marido, acho que não vai querer comer o de ouro branco. Eu sou obrigada a comer amanhã, entendeu? Que a gente aquece na airfryer. Tá tudo certo. Olha o que tem de chocolate aqui dentro, ó. É que enquanto vem a entrega e tal. Quando a gente come lá, esse chocolate sai molinho, derretido dali de dentro. Agora ele tá mais durinho assim, porque já vai no processo de resfriamento. Mas não menos saboroso e importante. Delícia! Óbvio que pra conseguir comer essa gostosura aqui de chocolate, eu não dei conta do outro inteiro, né? Mas não tem nada não. Amanhã a gente come. Coloca na airfryer. Airfryer é vida pra aquecer coisas. Olha isso aqui. Meu Deus. É chocolate ao leite. E chocolate bom, viu? Não é chocolate reba, não. Acho que esse eu como inteiro. Diria minha mãe, a zoia de lombriga, né? Tava com fome, com vontade, ó. Ficou o de ouro branco inteirinho aqui, ó. Ele coube naquele tapoerzinho de colocar frios pra ver como que ele é grande. E não bastasse tudo isso, nós compramos ainda tirinha. Que eu deixo dentro do próprio pacotinho. Deixa eu tirar aqui. Ah, eu vou mostrar primeiro pra vocês e depois eu tiro. Tirinhas para, 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 para o café da manhã. Quem nunca comeu tirinha, que é a massinha de pastel frito com café de manhã. Ah, não é da sua vida não, viu? Fica, não sabe o que tá perdendo de tão gostoso que é, gente. Mas agora se comesse uma tirinha, eu comia o de ouro branco. Vale a pena. É do Pastéis Ricciéria, aqui em Assis. Mas tirinha eu nunca compro pra comer no mesmo dia. Eu compro pra tomar café de manhã. Então eu coloco nessa tapoer gigante que eu tenho aqui. Que dá pra colocar a... E ontem à noite quem viu a gente comendo pastelzinho e eu mostrei as tirinhas pra tomar com um cafezinho preto. Se você não conhece, experimente, vai amar. Desde 2014, 2015, quando eu cortei o cabelo Joãozinho, eu acho que eu não faço um pitote tão grande assim. Inspirada na Ju Juliana Góes. Vou marcar o arroba dela aqui. E isso aqui, ó, é massinha de pastel frita que eu falei tanto pra vocês. Passa requeijão. Dá uma mordida boa e toma um golinho de café. O café tá lá dentro. Vou comer essas gostosuras aqui. O dureké é igual bis. Impossível comer um só. Hum, é bom demais. Compra e verá. Se gostou desse vídeo, dê o seu joinha. Positividade sempre. Negatividade não. Porque ninguém precisa de negatividade nessa vida. Nem pra mim, nem pra vocês. Beijinhos mil. Fiquem com Deus. E tchau. Ah, não esqueça de clicar em inscrever-se aqui embaixo e ativar as notificações clicando no sininho. Tchau.